Dublagem internacional A série foi dublada em várias línguas, aumentando sua popularidade global, e alcançando audiências em diferentes países renovação do gênero. Xena ajudou a revitalizar o gênero de fantasia na televisão, trazendo uma abordagem mais moderna e dinâmica para o público impacto na indústria televisiva. A popularidade de Xena, influenciou a produção de outras séries, incentivando a criação de mais programas centrados em protagonistas femininas fortes, conexão com mitologia e história. Há séries ou mitologia e eventos históricos como pano de fundo para muitas de suas histórias, mesclando ficção com elementos do mundo real estreia na Era de Ouro da TV. Xena estreou em uma época, em que a televisão estava passando por uma transformação significativa, destacando-se como uma das séries englemáticas desse período. E aí Obrigado.